Fiz um pedido pra Deus, pra grande força divina, já não existe mudança do governo Sávio Dino Quero avisar os amigos, todos que tão me ouvindo, se é de mudar nós deixa um que já tá no domino Se é de mudar nós deixa um que já tá no domino, eu vou, eu vou, eu vou tá com o Sávio Dino Eu vou, eu vou, nem assim que eu tá ouvindo, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou tá com o Sávio Dino Eu vou, eu vou, nem assim que eu tá ouvindo, tem a Lisiana Gamba, tem a Lisiana Gamba Pede com satisfação, pede um voto pros amigos de Central do Maranhão Se ela não tá pra cidadão, ela precisa, ela resta no Senado, uma boa cidadão Se ela ganha, tem a ajuda em Central do Maranhão Se ela ganha, tem a ajuda em Central do Maranhão Eu vou, 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 me assim que eu tá ouvindo Pede com os eleitos, Centralense, cinquinha e observação Sávio Dino está fazendo a ponte de beckimão Se ela não ganha, na gente, se não ganha, não vem, não Dóquila Márcio, nunca preso, não mata o Leão Dóquila Márcio, nunca preso, não mata o Leão Eu vou, eu vou, eu vou Se eu� virus, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, me assim que eu tá ouvindo Quem dá rocha no partido, tem um que eu me admiro, é um do peito do homem. Roberto Rocha é traíra, ele que fez o mandato e depois se a retira. Eu vou com ele, ele quem fez a mentira, ele vem com o homem que ele faz, ele foi mentira. Eu vou, eu vou, vou votar contra o Brasil Dino, eu vou, eu vou, me aceitar o Dino. Pessoal, pessoal brasileiro, o Dino é o nosso candidato e eleito no mandato como governador do Maranhão. Muito obrigado, irmão.